É isso aí pessoal vamos lá com o Mini Cooper, com o Mini Cooper a gente vai fazer pacote full de vitrificação Então tá aí hein, vou mostrar pra vocês, olha o estado da pintura desse carro Todo cheio de risco Cheio de energia Ele comprou o carro agora, perfeito com polimento O cara me deu uma judiada aqui na pintura Cheio de energia De risco Deixar esse Mini Cooper Zero novamente Mostrando aí pra vocês O antes Depois eu vou mostrar o depois desse carro Impecável Meu Deus Óh Óh É isso aí, pessoal. Vamos lá com mais um finalizado. Então está aí o Mini S. Mini Cooper S. Sistema de vitrificação. Então fez pacote full de vitrificação. Olha a pintura desse carro. Vitrificação geomalls. Olha isso. Vou mostrar o antes e o depois para vocês desse carro também. Quem acompanhou aí nos stories. Já já viu o visto antes. Agora está vendo o depois. E olha o nível. E é isso aí, pessoal. Também não podia deixar de mostrar para vocês a parte interna. Não está aí certificando geom. Fizemos higienização interna com hidratação nos couros. Zerado por dentro. E não podia deixar de mostrar para vocês a parte do cofre, né? Olha isso. Olha o detalhamento desse cofre. Impecável. Isso aí. Mais um impecável nas ruas.